Eita meus amigos, muito obrigado a todos que vêm aqui acompanhando os vídeos do canal Chaguinha Pescador, meus amigos, olha só, tô aqui em frente à casa da tia Tonhinha E aí gente, nós estamos aqui numa missão de deixar almoço pro tio Patonho, almoço Pra Vó de Lousa, hoje é sexta-feira da Semana Santa, e aí onde vem aquela tradicional comidoria Aquela comida caipira, aquele caruru, enfim, e aí eu tô aqui com meu amigo Piauí Pescador Eita, ó, pra cá, o almo tá pra cá Olha aí a sacola de comida, né, pessoal? É, gente, vou explicar Fazer a entrega É, fazer a entrega aqui com o Piauí Pescador, que tá com o canal aí, mais de 10 mil inscritos lá no YouTube Gente, vamos lá aqui também, dar uma pesquisada aqui, vamos seguir O nosso amigo recentemente começou aqui com os vídeos das realidades sociais do nosso povo Da nossa gente, lá da região de Joaquim Pires, Piauí E aí, é só alegria Graças a Deus, mais um aqui na plataforma também fazendo trabalho social É isso aí, pessoal Tô com cuidado aqui, vou derramar a comida aqui da Vó de Lousa Mas deu certo aqui Pronto, olha só E aí, gente, eu vou explicar aqui porque eu tô indo deixar almoço pro tio Patonho O Zeca e a Isabel estão aqui em casa A gente já terminou de almoçar aqui E aí eles vão daqui, vão passar ali pra casa do Chico Museu Como eu tô indo na casa da Vó de Lousa, é bem pertinho Eu digo, Isabel, não se preocupe Que eu já tô no caminho, vou deixar o almoço pro tio Patonho E ela naquela preocupação A Isabel que vem sempre cuidando do tio Patonho Em relação ao café, cuidar da casa, almoço O tio Patonho não janta, gente Mas eu digo, não, pode deixar que eu marro pior E pense que vamos deixar o almoço pra Vó de Lousa Da casa da Vó de Lousa pro tio Patonho É só um pulo, pode deixar Aí daqui a pouco a gente vai se reunir lá pela casa do Chico Museu Da Mãe do Chico Museu, né Lá nos recintos da TV Cultural E vamos que vamos Muito obrigado a todos Acompanhe nós, meus amigos E se inscreva aqui no canal, que ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Piauí Pesca Sub E juntos são mais fortes, como diz o nosso amigo Cid Cesário Assim como diz o nosso amigo Nilton da Mata Tamo junto e misturado, meus amigos É isso aí Temporal de chuva, meus amigos A primeira parada é aqui na casa da Vó de Lousa Que já está por ali Já falamos Já respondeu Vamos passar aqui rapidinho Pra fazer a entrega aqui Não, na verdade Pra deixar o almoço Tia também pediu que a gente fizesse Tia também pediu que a gente fizesse esse favor Daí já passamos aqui Daqui vamos pra parte do Patonho Você vai ver aqui no decorrer do vídeo Alô, Rô Barana E aí, agora que eu estou chegando Agora que eu estou chegando Tem arroz, peijão Aí tem de tudo Essa vasilha aqui, ó Pra não me derramar, né Aqui tem um caruru aqui, ó É, caruru A tia Tonhinha que mandou tudo pra senhora, viu? Tá aqui, né, tio? Eu comi da gorinha que eu fiz um arrozinho com abode Bom mesmo Não fiz nem outra coisa Só um tiquinho de arroz com abode Esperando mesmo E aí o Chaguinha passou E não voltei, Rod Lousa Eu deixo lhe contar Eu fui pra frente Fui buscar um doce Lá depois do açude Da chapada Aí de lá eu já estava enxergando a pista Eu digo Meu Deus, não vou voltar por esse riacho mais não Porque os meninos vêm lá pra casa O Edivan, lustoso, nordestino Foi lá em casa E chegou, nem me achou Porque demorou um pouco ali Pra gente banhar o patonha Aquela conversa toda Aí quando chegou A tia Tonhinha tinha conseguido mais folha de quiabo Disse, não, Chaguinha Pode ficar cegado Não precisa mais ir na casa da mãe não Até que já deu Aí as folhas de quiabo E os quiabo mesmo E o macarrão pra tudo Tá aí Então nós vamos levar agora Não se preocupe não, viu? E não volta mais pra ela Nós voltamos por aqui Agora nós vamos só deixar o almoço pro tio Patonha Porque a de Isabel estava lá em casa Almoçou lá em casa Mas o marido dela Mas o Zeca Aí agora eles vão lá pra casa do Chico Museu A gente vai se reunir lá daqui a pouco Pra conversar E aí eu digo Não, Isabel, já vou na casa da avó de Lousa De lá eu vou rapidinho Também porque eu vou mandar Umas coisinhas ainda pra mulher do Do Edivan Do Edivan É, a Mayara É A Nena passou aqui mais marinhando E eu mandei um tiquinho Aí ficou faltando o outro Eu não sei se eu vou amanhã Mas acho que eu não vou não Tá querido? É, o Guaraná Cabe duro O Guaraná vai sair bem cedo Buscar as cabas pra cima Na viveira E eu fico só Aí esperando a carne que é barrigu Não tem um pão de luz Certo E aí eles saem os tordores de casa Fica tudo a granel Ah, não dá certo não Tem que ficar um em casa É verdade A casa tem que ter o pajé Quando não tem o pajé A pajé tem que ficar tomando A pajé A pajé Senta menina aí Não, não Nós estamos indo deixar o almoço Pro tio Paton Na volta a gente passa aqui Pra levar as coisas da Mayara Viu? Tá bom Tá bom? Tá bom Hoje tá certo Muito obrigado meus amigos Aqui com a vó de lousa E acompanha nós Nós vamos almoçar E tudo bom Tudo bom Comer o tiquinho de caruru Enquanto tá quente Porque depois de friar Não vai mais É Caruru feito pela tia Toninha É verdade A tia Toninha é mestre nos carurus Alô tia Toninha Aqui a vó de lousa Aqui nesse momento Feliz da vida Viu? É Chegamos meus amigos A recepção é sempre assim No portão Olha só Eu vim almoçar com o senhor Tem de comer feito? Não Ô Mas tá falando Eita Você gostou Seu cabelo Tia Tá bonito Eita Gente Olha só Rapaz Que visual Olha aqui pra mim Foi você que te gosta Barba Eita Quem foi? Foi você Eita Tá bem Bem como vai gente Aqui é o Piauí Pesca Sub Tá comigo aqui A gente veio deixar o almoço Do tio Patônio Tamo aí Tamo na luta Viu? Você sabe quem que vem Deixar seu almoço hoje? Quem é que vem? Já veio Já veio? E onde é que tá? Aqui ó O almoço Então nós vamos levar pra mesa ali A gente almoça ali na mesa Sentadinho tranquilo Tá bom? Vamos subir? É Pode subir Essa cancela não vai fechar mais Pode fechar Não tá fechando mais não Puxa aí pra ver Ó aí Não tá fechando não Ah Agora fechou Eita meus amigos Tá bonito Pra chover Olha só O tempo nublado Os recintos aqui Do tio Patônio A Rocinha pra cá Tá uma maravilha Melanceira 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 Que agora a gente vai servir Aqui o tio Patônio E aí o meu amigo Piauí Pesca Sub Tá também aqui gravando Uma resenha Se você ainda não viu Vai ver lá no Piauí Pesca Sub Essa resenha aqui Com o tio Patônio Chaguinha Pescador E aí a gente veio Deixar o almoço Já falei aí outras vezes Né Aqui no vídeo Que a gente veio Porque Como a gente já veio Pra casa da Vó de Lousa Pedir pra Isabel Almoçar com a gente Lá nos recintos Da família Pescador De pode deixar Que eu levo almoço É Isabel Pegou fome É Ela já veio de manhã Limpou a casa Fez café Trouxe bolo Ela mais A sua Não A sobrinha do Zeca É Maria Lúcia Né tio É E acompanha nós Eita meus amigos Agora eu vou falar a coisa O caruru da tia Tonio Eu vejo que vai ser pouco Rapaz Tipo a Tonio Esse caruru Tá gostoso É Pois sabe Quem foi que fez A Toninha A Toninha da A Toninha da de Lousa Foi a filha da de Lousa Que fez Gente do céu Nunca imaginei que o patrão Gostasse de caruru Não Nunca imaginei não Ele tá entrando mesmo Igual a faca na banana Eita Olha aí tia Tonio Você arrumou mais um seguidor Mais uma pessoa que Ama caruru Tio patrão Olha aqui Nesse momento Vou mandar um abraço Pro meu Meu grande amigo Rapaz Reginaldo Que tá Tá no trecho Nesse momento Tá trabalhando E aí o Reginaldo Que é da tradição Também do caruru Todo ano ele ajuda A tia Toninha A fazer o caruru Aí nesse ano Nessa sexta-feira De 2024 Reginaldo se encontra Fora Foi a trabalho Em busca de algo melhor Eu sempre falo aqui Nos meus vídeos Já falei Que a gente vive Numa região Pra nós que Estudamos pouco A gente não sabe ler Não tem um trabalho fixo Assim a gente não trabalha Não tem um emprego Bom A gente que vive da roça Que trabalha na roça Principalmente na roça do toco A gente tem essa dificuldade Assim pra Quando a gente quer conseguir Algo melhor na vida da gente A gente Se obriga A viajar Deixar a nossa família Pra poder conseguir Algo Porque aqui dá pra gente viver Se manter Mas Falou assim Vou comprar um objeto Vou construir algo É um troquinho mais elevado É Infelizmente A gente precisa Se deslocar aqui Da nossa região Principalmente nós Que não estudamos Eu estudei Mas foi muito pouco A minha leitura Eu não terminei nem o ginásio Estudei pouco Eu tinha que trabalhar na roça Ajudar meu pai Minha mãe Meu pai adoeceu Muito cedo Eu tive que ficar Tomar conta Da responsabilidade Se eu já tenho uma responsabilidade Assim de cuidar Da minha família Já vem de muito tempo Desde Mais dos 16 17 anos Que Meu pai adoeceu E eu fiquei Trabalhando de roça A gente não tinha Uma propriedade Pra morar A gente era morador Dos outros A gente tinha que cuidar Dos animais Fazer roça Pra poder se manter Porque a gente A gente não tinha Outro emprego Meu pai também Não conseguiu Aposentadoria Antes da idade certa Hoje já tem Muitos benefícios Aí que Ajuda As famílias Um benefício social Naquela época Eu não tinha Então eu me dediquei A trabalhar E Ser Aquela pessoa De De trabalhar em tudo Por isso que hoje Eu sei Praticamente De tudo fazer um pouco A única coisa Que eu não manjo Na área Da alvenaria Nesse negócio De carpintaria Essas coisas Não sei não Mas outro serviço Tudo e a gente busca Fazer alguma coisa Fazer um pouquinho Me perdi Até aqui Nas palavras Meu amigo Aí o Reginaldo Mais uma vez Meu garoto Muito sucesso No seu trabalho Que Deus abençoe Que Deus proteja você Que Deus te dê Sabedoria Que você possa Voltar aí É E realizar seus sonhos Conseguir seus objetivos A gente sabe Que não é fácil Só em você Se deslocar do seu lar Pra estar aí Bem distante De casa Enfim São muitas coisas Mas que você possa Ter paciência Deus está contigo A gente está também aqui Torcendo por você Em breve Meu amigo Você vai estar de volta A gente está nas pescarias Novamente Viu Reginaldo Gente Pra mim É como se fosse É meu amigo Mas pra mim É como se fosse Meu irmão Viu O Reginaldo E a tia Toninha São pessoas assim Que a gente Admiro Ter um respeito Uma consideração E vamos ter sempre Pode arrochar no caruru Tá bom? Eu dei uma pausa Às vezes Meus amigos Eu falo demais Assim nos vídeos Porque eu começo a falar E E falar E falar E eu estou tentando até Fazer algumas correções Às vezes a gente está Um pouco Apressado Às vezes Enfim A gente está Tentando falar aqui Mais pouco Mas Saiba que o que a gente fala É sincero E é do fundo do coração Só em primeiro lugar Agradecer a Deus Agradecer os nossos amigos Por esses momentos bons Que vem acontecendo Na nossa vida A gente sabe que Começamos aqui Faz alguns dias Graças a Deus O resultado é positivo Foi a graça E a permissão Do nosso Senhor Deus Aqui uma nova pessoa E Tantas outras pessoas Que já foram Beneficiadas Através do projeto E do TV Cultural Chico Museu Aquele cidadão Que Inteligente Sabe Que Sempre está na luta E graças aos nossos Colaboradores Que são Os doadores As pessoas Que sensibilizam Com a história De cada um Histórias que a gente Leva aqui Para as redes sociais E você Doa um pouco De si E graças a Deus Tem dado muito resultado Tem sido sucesso E a TV Cultural Chico Museu Hoje conhecido Acho que no mundo Todo Sou muito feliz Sou muito grato Por fazer parte Desse trabalho Maravilhoso Né Tim Tá bom de comer? É Você gostou do caruru? Gostei Põe você comer Mais um pouquinho Tem nesse lado aqui Isso pode comer Não se preocupe Que eu já botei Comida para a gatinha Gente Ele está receioso Aqui É para botar comida Porque ele só aceita Quando ele mesmo bota Comida para a gata Olha aí o caruru Mais uma colherada De caruru Ele está comendo Ai ele está selecionando O caruru Olha só Está comendo só o caruru É É um prato típico E está raro Viu ti Quase não tem mais Tradição De fusano É até sério não É Meus amigos Aqui o caruru Tem seu preço Viu Eita Tia Toninha Parabéns Você pode comer Que a gatinha Não gosta de caruru Não Viu Pois está certo Meus amigos Vou deixar aqui O tio Paton Terminar de almoçar Já já a gente vai embora Vou finalizar mais um vídeo Aqui para o canal Agradecendo a cada um A cada uma Que assistiu mais um vídeo Muito obrigado Só tenho a agradecer Em primeiro lugar a Deus Agradecer a você Que vem nos assistindo Vem compartilhando Nossos vídeos Você que está se inscrevendo Agora no canal Nesse mesmo vídeo Aqui Seja bem vindo Já estamos aí Chegando a 142 mil Amigos 142 mil Inscritos Aqui no canal Muito muito obrigado A todos E a palavra chave Gente É gratidão Agradecer Nunca é demais Sou muito grato A Deus Sou muito grato A você Que está aqui Com a gente Sou muito grato A Chico Museu Sou muito grato Eternamente A família Pescador Está feliz Então Se está feliz Tem que agradecer Está certinho Se você gostou Se inscreva No canal Chaguinha Pescador Se inscreva Na TV Cultural Chico Museu Se inscreva Lá nos bastidores Com a nossa amiga Márcia E se inscreva Aqui no canal Do meu amigo Piauí Pesca Sub Rapaz É O Zé Armando Agora Recentemente Bateu a meta Bateu a meta Dos 10 mil inscritos Graças a Deus Só tenho que agradecer A cada um Cada um Que está Acompanhando a gente Se inscreveu Então eu sei que não é Se inscreva Se inscreva Deixa o like Compartilhe Que todo dia Tem vídeo novo Pessoal E agradeço Também muito Chaguinha Pescador Principalmente Chico Museu Chico Museu É o professor De nós todos Aqui na M Pessoal Não tem como Negar Chico Museu Sempre está ensinando Cada um de nós Quem precisa dele Ele está no ponto Para atender a gente E Agradeço muito A todos Gratidão A todos E aí Eu comecei Só fiquei Uma semana No interior Caçando Vê se Seu Dá acesso Consegui alguma História Consegui Aí eu consegui Deus abençoou Consegui umas duas Três E por aí Já estou Já tem bastante História Para contar Já Você que está Com a companhia Já viu E vai ver mais E aí eu não quero Parar Não quero Já estou conseguindo Doação Graças a Deus Já estou levando Lá para o pessoal E aí vamos na luta Com certeza É isso aí Não desista Continue porque Os nossos amigos Estão apoiando você E tantos outros amigos Tantos outros amigos Que Hoje gravam Vídeo de realidade social Inspirado no Chico Museu É Porque o Chico Museu É o pioneiro na região Ele quem saiu na frente Já vai fazer 14 anos aqui no Youtube Faz muito tempo Ele que saiu na frente Com a ideia Das realidades social E é só alegria É só gratidão Esses vídeos que tem Trazido aqui Para a região norte Do Piauí Pessoas que não tinham Sequer uma casa Para morar Ganhou casa Mobiliada Muitas delas Poço tubular Reforma de banheiro E tantas outras situações Isso é muito bom Muito, muito bom Bom mesmo Pois valeu meus amigos Tchau, tchau Tio Patonha Até outro dia O almoço O almoço Tava bom Até logo Até logo Um beijo Um abraço Um cheiro Eita Foi pra cá Pra me tirar um retrato Eita Olha aí De visual No Cabelinho O cabelinho Tá na régua Tá bom? Tá E até o próximo vídeo Meus amigos Tchau, tchau Se inscreva Nos nossos canais E até os próximos vídeos Até logo Até logo Tchau